O teu público, mas alcançaste o dinheiro pelo qual o estás Mas ensai-te em desgaste, físico e psicológico, mas estás Não as evitaste, ao caminho fácil de entregar-se Agora que não vês a multidão, sentes a solidão É uma sensação de perda completa de coração Tais sozinho, mesmo como alguém ao pé da vida Realmente é teu, neste momento ao pé de si Não os sugeres, nem eles que conhecem as luzes Eles só querem entrar de algo a todos os custos Os homens de cargas da namorada que acompanhou Do que o tigo lutou, comigo na noite, por ti que chorou E quem escolheste, poseste o lugar dela Foi mesmo a grande emocionista, o público de fazela Tens o sem sentimento, vivas sempre sabendo Grande espírito, mas não tens reconhecimento Não é o teu pé de ti, a tirar a água do frio e a viver E lutindo no completo vazio, temos um subjetivo Com um sucesso incapaz de fazer, corações a refecer Amizades morrer, para amassar a zero de géneros Que estão no meu dor, não me ludo com funilidade Desludo por algo maior Se eu só desce, para bater na eternidade Mas a lei da gravidade só desce E sou a apdésia, nunca sonhará por quatro reais Quando eu vivo esquece A história não grata, já ninguém grita Já ninguém berra, quando o show se acende Já ninguém o contrata, já não vai confrita Já não grita, quando o povo se enverra Tenha-se empurra, a carreira não se empurra Tu queres até malditas, agora são tantas lidas Mas com o preço deste, tu queres é que o preço usurra Eu canto açúcar, mal, pipa ou só, usurra, usurra Cante o gel, já não te ilogiam Olha para nascer o universo, protegeu da religia E energia já não é a mesma que a religia Lá se foi o preço, pão, lá se foi a antologia E a magia foi-se agora, pó e só o plagia É um dia que eu fiz, perfil, confis Pois tu és falso, creste o nariz Mas tu não conseguis, e o mais já não lhe gira Tu foste alto doce, agora não foco ouço Um palco doce, desejo andar as pudas com o palco doce Calco doce, trabalhá-las com o palco doce Veste quase para o fim da madonada Sem o Zé Calcone Deve, de luz a maldece Para manter a eternidade, mas a lei da gravidade Só o apdésse, e só o apdésse Nunca sonhará-lo, por quando cais Todo vivo ou esquece